Está aberto? A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão, desta sessão legislativa. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase do ordem do dia, compreendo o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento de nossa autoria, e, portanto, passo a palavra ao deputado Carlos Pimenta para fazer a... Passo a presidência e para fazer a leitura do requerimento. Muito obrigado. O requerimento do deputado Antônio Jorge tem o seguinte teor. Seria o senhor presidente da comissão de prevenção e combate ao uso do crack e outras drogas. O deputado que subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno seja realizada audiência pública na comissão de prevenção e combate ao uso do crack e outras drogas no município de Ilicínia, para debater a política de prevenção ao uso de droga do município. Assina a deputada Antônio Jorge. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Antônio Jorge. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta. Indago ao deputado Jean e ao deputado Carlos Pimenta, se querem fazer uso da palavra. Pois bem, então, agradecendo muito a colaboração do deputado Jean e o deputado Carlos Pimenta, que nos ajudaram a aprovar esse requerimento e garantir o quórum dessa reunião. Posso encerrar nisso? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece aos presidentes parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e termina o laboratório da arte em seus trabalhos. Obrigado, viu? Obrigado. Digo Marcasso e me avisa. Tá, deixa eu... Você tem interesse nessa coisa? Aqui, deixa eu falar. Deixa eu ver se você está... O João Magalhães, ele é mestre, né? É, bom, não. Não sei se você estava aí no dia. Não, é... Se você estava, você votou também. Mas ninguém está sabendo, porque eu apresento o e-mail da última hora. Não, uma matéria que não tinha nada a ver com a matéria. Porque se fala, você está votando alguma coisa das barragas, do meio ambiente e tal. Agora faz a questão de ordem. Aí é porque eu apresento o e-mail. Isso já fica registrado a sua e-mail, né? Não, uma matéria que não tinha nada a ver com a matéria que não tinha nada a ver com a matéria.